Alô meus amigos, eu sou o pastor Ivo Rodrigues e você está comigo para acompanhar mais um resumo dos livros bíblicos. Se você não é inscrito em nosso canal, ainda se inscreva, ativa o sininho para receber aí as notificações. Dessa vez nós vamos estarmos falando sobre o livro de Colossenses. O livro de Colossenses é o 51º livro bíblico, ou seja, é o 51, está aí na coleção do número 51 dos livros bíblicos. Colossenses é um livro muito interessante, é o 51º livro bíblico. Colossenses tem quatro capítulos, tem 95 versículos, tem 1871 palavras, tem 10.578 letras. O maior capítulo é o capítulo de número 1, com 29 versículos. O menor capítulo é o capítulo 4, com 18 versículos. O livro de Colossenses é muito recomendado, muitas pessoas vão parabenizar ou elogiar alguém, ou fazer um agradecimento por alguém que é muito importante. Sempre usa o capítulo 1, até o capítulo 1, do versículo 1 até o 10, onde fala ali sobre a grandeza, a honra de ter conhecido a pessoa, que não cessa de orar e de pedir a Deus que guarde a pessoa na graça, no conhecimento, na proteção e as suas famílias. É um livro muito interessante, porque Colossenses ensina para nós o vigor da alegria de um companheirismo, de viver em harmonia. O livro de Colossenses, os seus quatro capítulos são diferenciados um do outro. E as suas palavras são palavras fortes, apesar de ter apenas 95 versículos, mas esses 95 versículos falam profundamente. É um livro que vale a pena a pessoa ler. É um livro que tem aí 1871 palavras. São 1871 palavras. Cada palavra, se você prestar atenção com detalhes, você verá que esse livro é completamente diferente dos demais livros. Não porque ele é o melhor, ele não é o melhor, não, não. Não é o melhor e nem é o pior. Estou falando da diferença do livro de Colossenses e as colocações das palavras. Como se encaixam esses quatro capítulos, esses 95 versículos, esses 1871 palavras e esses 10.578 letras que tem o livro de Colossenses, a maneira da apresentação desse livro para os nossos corações. É o 51º livro bíblico. E vale a pena você ler, reler e compartilhar. Um abraço a todos. Esse é o resumo de mais um resumo dos livros bíblicos. Livro agora de Colossenses. Espero que você tenha gostado. Ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilha para que alcance outras pessoas. Além da série, dos episódios, dos resumos bíblicos, nós temos aí muitas reflexões, testemunhos, pregações, acontecimentos maravilhosos, porque o objetivo desse canal é levar até você uma mensagem que toca o seu coração.